Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene pela sessão de roupas. Se você gostar do conteúdo e ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like e vamos conferir as novidades! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Então é isso meus amores Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje Um beijo e fiquem com Deus